Boa tarde a todos Neste dia 9 de maio 2024 Este é mais um evento em parceria do Instituto dos Magistrados do Brasil com a Ordem dos Advogados do Brasil, RJ contando com a doutora Karen Figueiredo advogada e sendo palestrante o doutor Marcos Rego graduado em direito pela PUC Rio, mestre em direitos fundamentais especialista em direito civil e constitucional pela UERJ, professor da EMERJ e mais do que tudo isso, meu querido amigo. O tema a ser abordado é de suma importância em matéria de família e nos juizados e em todos os demais lugares. Depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência doméstica ou familiar. Agradeço aos funcionários do Instituto dos Magistrados do Brasil Brasil e ao doutor Genilton da OBI. Se quiser adiantar o tema e se eu puder adiantar o tema numa frase, eu diria o seguinte, que como juiz de vara de família por 13 anos, penso que tudo começa e termina bem se for possível ter sensibilidade humana para com a criança e o adolescente ao ser ouvido. Então, como eu estou licenciado da presidência, eu vim aqui só cumprimentar os meus amigos da OAB, doutora Karen, doutor Genilton e, sobretudo, o doutor palestrante, nosso amigo Marcos, e vou passar, então, a palavra diretamente ao doutor Marcos e depois o doutor Genilton Castilho prossegue, tá bom? Então, boa tarde a todos, com a palavra ao doutor Marcos Rego. Boa tarde a todos e a todas, saúdo aí o desembargador Peterson Barroso Simão, que me deu essa oportunidade aqui de falar sobre esse tema, saúdo o IMB e a OAB, aí na pessoa da doutora Karen, que está aqui prestigiando o nosso debate, que com certeza vai contribuir bastante aqui com o nosso tema, o Genilton pela organização do evento, o pessoal que fica nos bastidores do IMB, o André, Conceição, Cristina, Vidal, muito obrigado a vocês pela ajuda e, bom, vamos prosseguir, então, eu vou compartilhar a tela com vocês pra gente poder começar a falar sobre o tema. Bom, vamos lá, tela compartilhada com vocês, o nosso tema de hoje é o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência doméstica ou familiar. Temos aí alguns tópicos, o desembargador Peterson já me apresentou, né, meu nome Marcos Sérgio Rego, deixo aí o meu Instagram, caso alguém queira entrar em contato, saber mais alguma coisa, se aprofundar com alguma outra coisa, pode entrar em contato através do meu Instagram e aí a gente vai ter alguns tópicos que nós vamos trabalhar hoje. O que que é a violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente? Esse depoimento especial, ele é com ou sem dano, né? O que que é isso? E entender o que que é o depoimento especial e a escuta especializada, que foram aí trazidos pela lei 13.431. Prosseguindo, nós precisamos, antes de falar sobre o tema, antes de adentrar o tema, dimensionar o problema. Nós temos no Brasil, esses dados que eu trouxe pra vocês, que tá na tela aí com vocês, é do anuário da segurança pública, do fórum de segurança pública aqui no Brasil. Ele se baseia em dados contidos nas secretarias de segurança pública dos estados brasileiros. E essa numeração que tá logo depois de cada crime, é a quantidade de crimes que foram cometidos, né? Ou que foram analisados pelas delegacias de polícia no ano de 2022, né? O anuário de 2024, que vai se referir ao ano de 2023, ainda não está pronto, então eu utilizei os dados de 2023 em relação ao ano de 2022. E olha a quantidade, olha a quantidade de crimes, olha a quantidade de violência que as nossas crianças têm sofrido, que as crianças brasileiras têm sofrido. Olha a quantidade de maus tratos, gente, 22.527 registros de ocorrência policial relativos a maus tratos, com uma variação de 2021 para 2022 de 13,8% a mais de crimes. Olha a quantidade de estupro, 51.971 registros policiais, com uma variação de 15,3% a mais do que 2022. Então veja que a gente tem vivido uma realidade social de bastante violência contra criança e adolescente, né? E isso tá crescendo, isso continua crescendo, como a gente tá vendo aí, todas essas variações em relação a esses crimes, elas foram todas positivas. E vejam o quanto alguns crimes cresceram bastante, mais de 15%, né? Então a gente tem que ter essa noção da realidade social, porque nós, como operadores do direito, temos que trabalhar a ideia de pacificação social, de resolução dos conflitos. E quando a gente vê que a violência doméstica e familiar contra a criança, ela está crescendo, isso é um sintoma muito grave da nossa sociedade, né? O que que nós, como sociedade, como país, estamos fazendo com as nossas crianças? E aí, prosseguindo, o tema ganha bastante relevância, porque nós estamos no mês maio, que é o maio-laranja, considerado maio-laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual infantil. Então, o tema também se adequa a essa questão do mês de maio-laranja, na defesa das nossas crianças, na proteção das nossas crianças em relação ao abuso sexual infantil. Bom, nós não podemos falar sobre criança e adolescente sem falar sobre a doutrina da segurança, desculpa, doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral, ela está adotada no âmbito internacional e no âmbito nacional, no âmbito internacional, pela convenção sobre os direitos da criança, que é um dos documentos da Carta Internacional de Direitos Humanos da ONU, e no âmbito nacional, pela Constituição Federal e pelo ECA. O que que diz a doutrina da proteção integral? Que toda criança e adolescente é sujeito de direitos. Toda criança e adolescente, como todo ser humano, possui direitos fundamentais. Sendo que é preciso observar a condição específica de vulnerabilidade dessa criança, a condição peculiar de desenvolvimento. A criança, ela vai caminhar na direção da maioridade, ela vai seguir nessa direção, ela vai seguir na direção da maturidade, da aquisição de competências para atingir a maturidade. Então, é preciso observar esse segundo pilar da doutrina da proteção integral, que é a condição peculiar de desenvolvimento. E o terceiro pilar dessa doutrina da proteção integral é o estabelecimento de uma prioridade absoluta, que vai levar a uma proteção e a uma legislação especial, que é o ECA, que regulamenta esses direitos fundamentais que a criança possui. Então, nós já vimos ali que há esse crescimento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, mas nós não podemos abstrair que a doutrina da proteção integral, ela atrai um sistema de garantias e direitos fundamentais para essa criança e adolescente. E isso atrai também um sistema de corresponsabilidade, entre quem? Entre a família, a sociedade e o Estado. Então, quando eu trago esse tema para vocês e quando eu trago essa problemática, esse tamanho do problema do crescimento da violência doméstica e familiar no Brasil, é porque nós, como sociedade e como país, também temos responsabilidade sobre isso. E por isso, a urgência e a elaboração na implementação da lei em Riborel, que é a lei que regulamenta a violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente no Brasil. Essa lei é bastante recente, ela é de 2022, vocês estão vendo aí na tela, é a lei 14.344 de 2022 e ela precisa ser mais debatida, porque a gente ainda vê muita resistência dos operadores do direito em analisar essa questão, em olhar para a criança e adolescente como sujeito de direitos e como protagonista da sua vida, como aquela pessoa que vai atingir, passar dessa condição peculiares de desenvolvimento, vai atingir a maturidade. Então, veja, o que é a violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente? O conceito da violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, ele está previsto lá no artigo 2º da lei 14.344. É qualquer operação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial, no âmbito do domicílio ou da residência dessa criança, e isso inclui as pessoas agregadas, no âmbito da família, que não inclui só a família natural, mas também a família extensa ou ampliada, ou seja, aqueles parentes afins, tanto sanguíneos quanto os sócio-afetivos, e também qualquer relação de convívio que essa criança possua, mesmo sem coabitação. Veja como essas questões, elas se aproximam bastante do conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista lá na lei Maria da Penha. Isso é bem interessante porque a gente vai verificar, por exemplo, o conceito de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência institucional, também na lei Maria da Penha. Esses conceitos, eles também perpassam a lei Henri Borel. E a gente tem que lembrar que Henri Borel foi aquela criança que sofreu maus-tratos e não teve o apoio de todo um sistema de atendimento, seja do sistema de atendimento público de saúde ou até do privado, do sistema de delegacia de polícia, ele não teve esse atendimento a ponto de evitar a sua morte. Infelizmente, essa criança faleceu e a importância dessa lei é exatamente para proteger as nossas crianças desse tipo de violência doméstica ou familiar, que é a grande parte da violência que a criança sofre, é dentro de casa. Então, veja. A gente tem que também entender que os conceitos de violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial já estavam previstos numa lei anterior, que é a lei 13.431, que é de 2017. Essa lei é a que institui o depoimento especial. Isso é muito importante porque a gente vai ver que a gente tem que acoplar a lei 13.431, que é a lei do depoimento especial e da escuta especializada, com a lei Henri Borel, que é a lei 14.344 de 2022. Essas duas leis, elas não podem ser lidas em separado, elas têm que ser lidas em conjunto, para que nós possamos compreender esses conceitos de violência doméstica e familiar e de violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial contra a criança ou adolescente. Então, veja, uma outra questão que aproxima a lei Henri Borel da lei Maria da Penha é a sistemática dos direitos humanos. Olha lá o que diz o artigo 3º da lei 14.344. A violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E isso é muito importante, porque essa mesma ideia está lá na lei Maria da Penha. A gente vai encontrar essa mesma ideia da violência doméstica e familiar contra a mulher ligada aos direitos humanos na lei Maria da Penha. Existe um documento no sistema de direitos humanos internacionais de proteção para a mulher contra a violência doméstica e familiar. E a lei Maria da Penha, ela acaba regulamentando isso dentro do Brasil, dentro do âmbito brasileiro, instituindo medidas de urgência, medidas protetivas de urgência, por exemplo, que também vão ser utilizadas pela lei 14.344, pela lei Henri Borel. Também vai instituir medidas protetivas de urgência. Qual é a diferença entre essas duas leis? É que lá, na lei Maria da Penha, nós temos a questão de gênero, questão ligada ao gênero. E aqui, na lei Henri Borel, não existe discussão de gênero. Vai servir tanto para criança e adolescente do sexo feminino quanto para criança e adolescente do sexo masculino. Então, você não vai ter essa questão de gênero aqui envolvida. Além disso, a lei Henri Borel, ela leva em consideração a condição peculiar de desenvolvimento. Então, algumas questões que você não vai encontrar como formas de violência lá na lei Maria da Penha, você vai encontrar na lei Henri Borel. Por exemplo, a alienação parental. Alienação parental, na lei Henri Borel, é desenvolvida como violência psicológica. Nós temos a questão do cyberbullying da criança, que também está envolvida como violência psicológica na lei Henri Borel. Então, veja como a gente tem a consideração, na lei Henri Borel, da condição peculiar de desenvolvimento da criança. Ou seja, observando a doutrina da proteção integral, que está lá prevista lá na Constituição, o artigo 227. E outra coisa importante que a gente tem que falar, são as consequências dessa violência toda sobre as nossas crianças ou adolescentes. A gente sabe que a criança vítima de violência, ela carrega com ela um trauma. E esse trauma, ela vai para a vida toda. Então, imagina a repercussão dessa violência sobre essas crianças. Algumas delas, por exemplo, tem deficiência nas questões estudantis. Algumas delas vão ter deficiências afetivas, questões de afeto, de desenvolvimento de afeto. Então, é importante a gente combater essa violência contra as crianças e adolescentes. E o que a lei Henri Borel vai fazer, não só para proteger a criança, criando um sistema de medidas protetivas de urgência e definindo o que são essas violências, ela vai também criar uma política, uma política pública de atendimento para esta criança ou adolescente vítima de violência doméstica ou familiar. Então, veja que é o Estado, dentro desse sistema de corresponsabilidade que a gente falou, é o Estado intervindo para que essa criança ou adolescente, ela possa não ser, não sofrer mais danos em relação ao que ela já sofre ou o que ela já sofreu em relação às violências que ela perpassou na sua convivência familiar. Bom, vamos então entrar no tema, propriamente dito, na importância desse tema, o que é o depoimento especial, como ele funciona, qual é a natureza jurídica desse depoimento especial. Antes de falar sobre essa natureza jurídica, o que que ele é, nós precisamos entender como nós chegamos até aqui. Então, veja, o depoimento especial, ele foi criado primeiramente por um juiz, que é o juiz Cortês, lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2007. Esse juiz, que era o juiz da vara da infância e da juventude, ele começou a perceber que a criança sofria uma revitimização. Ela sofria novos danos quando ela era ouvida como vítima no processo que ela tinha que ser ouvida como vítima. Ela era ofendida e aí você precisava ouvir essa criança como meio de prova. E aí ele começou a perceber que havia essa revitimização, que a criança ficava na frente do agressor, que a criança sofria aquelas consequências ali da AJ, da audiência de instrução e julgamento, no sistema adversarial, aquelas, aquela disputa, né, entre acusação e defesa. E aí, o que que ele fez? Ele começou a ouvir essa criança de modo separado, através de uma inquirição com psicólogo ou com assistente social, em um ambiente mais acolhedor. E ele começou a denominar isso de depoimento sem dano. E aí, em 2010, o CNJ, entendendo que essa era uma iniciativa muito positiva para criança e para adolescente, institui a Resolução 33 de 2010, em que ela denomina esse depoimento sem dano como depoimento especial. Por que que o CNJ passa a denominar como depoimento especial? porque não existe depoimento sem dano. Mesmo a mulher vítima de violência doméstica ou familiar, quando ela depõe, ela vai se revitimizar. O que precisa ser feito é minimizar o dano. Então, aqui, um daqueles tópicos que a gente apresentou, é depoimento sem dano ou é depoimento com dano? É sempre um depoimento com dano. O que a gente precisa só é minimizar esse dano para essa criança ou adolescente. Então, não existe essa ideia de depoimento sem dano. Por isso, se modificou para depoimento especial. Veio a lei 13.431 de 2017 e regulamenta legalmente essa sistemática do direito do depoimento especial. Então, veja, fica uma pergunta. Isso é um direito? É um direito da criança adolescente em ser ouvida? Ou ele é um meio de prova? É essa pergunta que a gente vai começar a desenvolver. A princípio, ele é um meio de prova. Nós temos a palavra da vítima da violência doméstica e familiar, a jurisprudência, ela começou a valorar positivamente essa palavra da vítima, principalmente lá na violência doméstica e familiar contra a mulher. A jurisprudência dos tribunais e especialmente do STJ começou a entender que esses crimes, por serem praticados em regra na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, era preciso valorar melhor a palavra da vítima, que deve ser corroborada, obviamente, com outros elementos de prova. Mas olha o que diz o 206 do Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então, veja que a criança ou adolescente, muitas das vezes, ela é confrontada com esse artigo 206 do CPP, porque ela está na condição de descendente ali do agressor, na maior parte das vezes. Quando ela não está na condição de descendente, ela está numa condição de parente, né, consanguíneo ou afim, nessas situações de violência doméstica ou familiar. Então, esse depoimento, ele, a princípio, ele não teria um valor tão grande quanto o depoimento de uma testemunha que faz lá o compromisso de dizer a verdade. E isso, esse 206, ele ainda é corroborado pelo 208 do Código de Processo Penal. Olha lá, não se deferirá o compromisso, aqui a lua de o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem as pessoas a que se refere ao artigo 206. Então, veja como o CPP, o Código de Processo Penal, ele enfatiza essa falta de compromisso de dizer a verdade da pessoa menor de 14 anos ou do descendente, ou daquele parente que é consanguíneo ou afim de um agressor da vítima da violência doméstica. Então, o que aconteceu? Antes da edição da lei 13.431 de 2017, houve muita crítica da doutrina em relação à instituição do depoimento especial. Por quê? Porque com essa falta de compromisso em dizer a verdade, começou-se a discutir se não havia uma indução às falsas memórias, com a possibilidade de gerar erros judiciais. Então, veja a importância dessa crítica, como isso é, como é necessário a gente discutir essa questão, se ele é realmente um meio de prova, você vai admitir isso, essa possibilidade de gerar falsas memórias, né? Essa indução às falsas memórias de uma criança. Prosseguindo nessas críticas da doutrina, eles começaram a dizer também que esse meio de prova não poderia ser utilizado apenas para responsabilizar o agressor, ou como estratégia para a busca da verdade real. Então, veja como é interessante isso, porque assim, vai ouvir a criança e o adolescente apenas para responsabilizar o agressor e você vai deixar de fazer outras provas para comprovar a responsabilidade desse agressor. Então, essas críticas da doutrina, elas são muito contundentes. Outra crítica da doutrina foi sobre a situação da manipulação da prova. Por quê? Porque no depoimento especial, a forma como ele foi delineado pela resolução 33 de 2010 do CNJ, quem fazia esse depoimento especial era um intermediário, geralmente qualificado, que seria um psicólogo ou um assistente social. E aí, esse psicólogo ou assistente social, ele poderia manipular essa prova. Se é um meio de prova, como é que pode ser isso manipulado? Além disso, se é um meio de prova, como é que isso pode ter sido instituída por uma resolução do CNJ e não pela lei. A gente está falando aqui de prova em processo penal, que exige a legalidade. E aí, para aumentar a substância dessa crítica da doutrina, veio a resolução 554 de 2009 do Conselho Federal de Serviço Social, para dizer que o assistente social não deve fazer, não deve ser o intermediário, o interlocutor dessa criança ou adolescente no depoimento especial. A mesma coisa com a resolução 10 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia. Essas duas resoluções, elas foram derrubadas por mandado de segurança. E a resolução 10 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, ela já foi até revogada em 2020, após a edição da lei 13.431 de 2017, que é a lei que institui e regulamenta o depoimento especial. Então, veja que nós temos críticas bastante contundentes da doutrina em relação a isso ser um meio de prova, e temos também críticas do Serviço Social e do Conselho Federal de Psicologia, que são críticas importantes, porque eles entenderam que esses profissionais, eles não seriam qualificados para fazer essa inquirição da vítima, criança ou adolescente. Porém, vem lá, como nós já identificamos, o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, ou seja, lá na sistemática dos direitos humanos internacionais, a gente vai identificar que há um direito da criança em se expressar, em falar livremente suas opiniões. Olha o que diz lá o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Os Estados-partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. E aí vem o inciso 2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente, quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. Então, veja a importância desse artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Porque, primeiro, ele prevê um direito fundamental à criança que possa se expressar, que seja, que ela seja ouvida, que ela seja, que ela possa opinar livremente sobre os assuntos relacionados a ela e que essas opiniões sejam levadas em consideração de acordo com a sua idade e maturidade. E mais do que isso, ele fala lá, no inciso 2, que em todo o processo judicial ou administrativo que afete a criança, ela tem que ser ouvida. No sistema interamericano de direitos humanos, lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse artigo já é aplicado. Nós já temos algumas decisões que entenderam que houve ofensa ao direito fundamental da criança de ser ouvida e de expressar suas opiniões e de ter essas opiniões levadas em consideração em razão da sua idade e maturidade. Então, veja que essas opiniões, elas vão ser levadas em consideração de acordo com a idade e maturidade, eu repito, porque, obviamente, a criança, ela está em condição peculiar de desenvolvimento. Então, veja como esse artigo, ele atende a doutrina da proteção integral. Ele atende, inclusive, a questão da criança ser sujeito de direitos. E aí, o que que vai acontecer? Como a parte final do inciso 2 fala lá que ele pode ser ouvido por um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional, vem a lei 13.431 de 2017, para regulamentar essa oitiva, através desse representante ou órgão apropriado. Então, a lei 13.431, ela veio exatamente para suplantar aquelas críticas da doutrina em relação a ser o depoimento especial um mero meio de prova. Ela veio e restabelecer essa condição de direito da criança e do adolescente em ser ouvida nos processos que lhe dizem respeito. E aí, a lei processual, ela vai regulamentar esse depoimento especial de que maneira? Com os seguintes objetivos, de evitar a revitimização, evitar o lapso de memória e aprimorar a proteção da vítima. Então, veja que interessante, aqui na lei 13.431 de 2017, a ideia de depoimento sem dano, ela substitui a ideia de minimização de danos, que é você evitar essa revitimização, é você colocar a criança de novo na condição de vítima, fazendo com que ela sofra novamente toda aquela violência que ela sofreu. Por outro lado, ela traz uma sistemática para evitar o lapso de memória, inclusive com a adoção da produção antecipada de prova, que nós vamos já já. Então, isso aprimora a proteção da vítima, isso coloca a vítima como protagonista do seu processo. Ela tem o direito de ser ouvida e tem o direito de suas opiniões serem levadas em consideração. E a lei 13.431, ao regulamentar o depoimento especial e a escuta especializada, ela traz essa ideia do intermediário, que está lá prevista no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um profissional qualificado para decifrar tanto as comunicações verbais quanto as não verbais dessa criança. Porque a gente tem que lembrar que a criança vai ser ouvida de acordo com a sua idade e maturidade. Então, ela também se expressa por comunicação não verbal. A criança, como a gente viu, que a vítima de violência doméstica e familiar, ela sofre consequências dessa violência. E ela se expressa também através de comunicação não verbal. Ela emite sinais do que ela está sofrendo. Então, esse intermediário, ele precisa ser um profissional qualificado. E aí, a gente identifica o despreparo dos operadores do direito em se constituir esse intermediário, esse profissional qualificado. Então, em regra, o que a gente vai ter para esse intermediário é o psicólogo. O psicólogo, ele é o melhor profissional, o profissional mais adequado para decifrar comunicações verbais e não verbais da criança e do adolescente. Ele é preparado na sua faculdade para isso. Então, a gente precisa trazer a ideia de interdisciplinaridade do direito com a psicologia nesses casos. Porque a gente precisa compreender que o profissional da psicologia é que está qualificado para fazer esse decifrar dessa comunicação verbal e não verbal da criança e do adolescente. E aí, uma outra situação interessante que a lei 13.431 nos traz é a retirada do papel de inquiridor desse intermediário. Veja, quando a gente utiliza o depoimento especial, a gente faz a escuta psicológica dessa criança, que geralmente é feita por protocolos. A própria lei 13.431 fala sobre protocolos que você tem que seguir protocolos. E geralmente o protocolo seguido é a chamada entrevista cognitiva, que é um método utilizado pelos psicólogos, estudado por eles e utilizado por eles nessa escuta. Por isso essa escuta, ela é psicológica. Ela não traz esse papel de inquiridor. Então, veja como a gente desconstitui um pouco a ideia daquela oitiva tradicional da audiência de instrução e julgamento, em que você tem aquele sistema cross-examination, em que o MP e a defesa vão fazer as perguntas diretamente para as testemunhas e para a vítima, aqui isso se desfaz. Esse papel de inquiridor, ele não existe. Você tem que permitir que essa criança faça um relato livre, que ela relate livremente, que ela possa expressar, olha o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança novamente, que ela possa expressar livremente as suas opiniões. E por isso mesmo, essa criança tem garantido o direito ao silêncio. Se ela não quiser falar, ou seja, se ela não quiser se colocar novamente numa situação de dano, de revitimização, ela tem o direito a não se colocar nessa situação. Então, a gente tem que permitir esse relato livre, essa forma de inquisição que é uma escuta psicológica da criança, uma linguagem que é menos violenta, num ambiente acolhedor. Então, como é que o depoimento especial é feito? A criança é colocada numa sala lúdica, com brinquedos, com ideias, com decoração na parede. Vai estar presente somente ela e o psicólogo, e esse psicólogo prepara essa criança para esse oitivo. Essa criança, ela precisa entender o que ela está fazendo, ela precisa entender o que ela vai, como ela vai se colocar. Então, esse psicólogo trabalha essa ideia com ela, essa ideia de que ela tem um relato livre, que ela precisa ter um direito à informação, inclusive, do que vai acontecer com ela, e ela precisa se sentir nesse ambiente acolhedor. E a utilização de linguagem menos violenta, para evitar a revitimização, para minimizar os danos. E aí nós temos dois procedimentos, que é a escuta especializada e o depoimento especial. Então, veja, a escuta especializada, ela é realizada como a primeira, a primeira versão, a primeira narrativa dessa criança, lá nos sistemas administrativos, no sistema de saúde, no sistema de psicologia, lá no CAPSI, por exemplo, no CAPS, no CREAS, no sistema de assistência social, esse no conselho tutelar, é neste momento em que se faz a chamada escuta especializada, em que você também vai ter esse intermediário, que vai tentar também fazer essa escuta psicológica. Já o depoimento especial, ele é restrito à delegacia de polícia e à atividade jurisdicional. E aí, isso é bem interessante, porque a Lei 13.431, ela estabelece que, preferencialmente, o depoimento especial tem que ser feito através da modalidade de produção antecipada de prova. Por quê? Porque através da produção antecipada de prova, eu evito que essa criança faça vários depoimentos no curso do processo, que ela faça um depoimento na delegacia, depois ela vai em juízo, faça outro depoimento, ou seja, que ela vá se revitimizando, que ela vá sofrendo novamente os danos e, inclusive, a produção antecipada de prova vai restringir o lapso de memória, porque a criança vai estar fresca ali na hora de falar. Ela sofreu a violência, ela conseguiu falar para alguém do sistema de escuta especializada, isso é levado para o sistema judicial, e aí você faz a produção antecipada de prova, para evitar maiores danos. Essa produção antecipada de prova, lá pela Lei 13.431, ela é obrigatória quando a criança é menos de sete anos, quando a criança tem menos de sete anos, ou quando essa criança ou adolescente for vítima de violência sexual. E isso é muito importante, porque a gente ainda vê muita resistência do Poder Judiciário em fazer essa produção antecipada de prova, mesmo nos casos de violência sexual. Olha que essa lei é de 2017, e ainda hoje a gente vê a criança fazendo o depoimento na delegacia, sem ser através do depoimento especial, e depois vai para o enjuízo e aí sim faz o depoimento especial. E aí estabelece um lapso de memória, estabelece um tempo grande até, às vezes, entre a ocorrência policial e a oitiva dessa criança no sistema judicial. Então é importante a gente reconhecer a validade da Lei 13.431 e fazer o depoimento especial através da produção antecipada de prova. E aí, para terminar, eu pergunto, é um direito ou é um meio de prova? O que a gente identifica, na verdade, é que são os dois. Ela é tanto um direito, como a gente viu, um direito humano, um direito fundamental da criança e do adolescente, como é também um meio de prova. E, por isso, a importância da Lei 13.431 de 2017, ao instituir o depoimento especial. Porque ele regulamentou esse meio de prova. Ele regulamentou como esse meio de prova tem que ser efetuado, como essa técnica probatória tem que ser feita. Então, olha a importância dessa lei. A importância, inclusive, de seguir os protocolos legais dela, da escuta psicológica, da entrevista cognitiva, né? Não sendo um meio de inquirição, mas de um relato livre dessa criança com respeito ao direito ao silêncio dela. E também interpretar a Lei 13.431 em conjunto com a Lei 14.344 de 2022. trazendo, inclusive, a importância desse depoimento especial e dessa escuta especializada para fora do sistema penal, para fora do sistema processual penal. Porque essa prova, ela pode, inclusive, ser emprestada para os processos cíveis, como, por exemplo, para perda ou suspensão do poder familiar, se houver o caso, se for o pai ou a mãe, por exemplo, que fizeram a violência, que cometeram a violência para essa criança. Então, olha a importância desse depoimento especial, tanto para o sistema processual penal, quanto para o sistema processual civil. E olha a importância da escuta especializada e do depoimento especial para garantir que seja observada a condição peculiar de desenvolvimento da criança, que seja observada o seu direito fundamental e que seja observado também os meios de prova dentro da formação do contraditório e da ampla defesa. Então, o que nós temos é um direito e um meio de prova e é esse meio de prova é o mais adequado, a gente entende aí como o mais adequado dentro do sistema de formação do contraditório e da ampla defesa adotado pelo Brasil. É o sistema mais adequado aí como direito fundamental e também como meio de prova. E aí, para finalizar, só reiterando com vocês a ideia do Maio Laranja. Proteger a criança de hoje é proteger o adulto de amanhã. A gente precisa proteger as nossas crianças. Nós vimos o quanto a violência doméstica e familiar contra a criança tem crescido no Brasil. Nós precisamos proteger as nossas crianças dessa violência. E é para isso que a lei Henrique Borel e a lei 13431 existem. Nós precisamos implementar, nós precisamos compreender, nós precisamos trazer isso para a realidade do judiciário. E aí eu encerro aqui, então, a minha participação. Parabéns, doutor Marcos Reu. Obrigado, Zenilto. Eu tenho um recado na melhor forma possível. E eu gostaria, antes de passar para as perguntas, com a permissão dos meus colegas aí do IMB, a doutora Karen Figueiredo, que é presidente da OAB Rigo Nito, ela vai falar representando a doutora Ana Tereza, que é a nossa vice-presidente da OAB, que por questão de audiência não pôde fazer abertura hoje. Ela estava programada para fazer abertura. Então, eu passaria a palavra à doutora Karen Figueiredo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Genilto. Obrigado pelo convite, pela referência aí, pela deferência. Boa tarde, doutor Marcos. Já queria aqui parabenizar pela aula, foi uma aula, né? Detalhada, minuciosa, de extrema expertise aqui compartilhada conosco. Parabenizo também por isso. Bom, representar a nossa vice-presidente é uma tarefa difícil, né, doutor Genilto? Porque ela é única, mas ela realmente está em um compromisso externo, a gente sabe da correria e muito honrada por essa pequena contribuição aqui e representá-la e representar também a minha subseção, a 35ª, né? Que encampa Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá, para quem não conhece, está aqui disponível para conhecimento todos. Nossa subseção é linda, é adaptada, é disponível para advocacia em todas as searas, né, de execução do nosso trabalho, do nosso dia a dia, enfim. Muito feliz por estar aqui, aprendendo, como disse o doutor Marcos, assim, foi extrema maestria e tranquilidade na condução, né, do conteúdo que agregou muito para mim, embora eu não seja uma operadora da área, né, a minha colega, a doutora Paula, que é a presidente da OAB Mulher aqui da subseção, estaria aqui conosco agora, mas houve um problema familiar e não pôde estar, mas obrigada pelo carinho, pelo convite, Genilton, vejo que a sala está cheia, temos muitos colegas aqui participando, essas lives do IMB são um sucesso, gostaria de estender aqui meus cumprimentos ao doutor Peterson, desembargador Peterson, que não sei se está conosco, mas é um querido, né, não é a primeira vez que eu participo, tenho essa honra de estar com vocês em algumas lives e o doutor Peterson também sempre um excelente anfitrião, super cortês e soliço com todos nós. Então, devolvo a palavra aqui ao Genilton. Parabéns, doutora, falou muito bem e eu não sei se o doutor Marcos está conseguindo ver se tem alguma pergunta no chat. Doutor Genilton, não tem perguntas, estou vendo aqui que foi sem perguntas até o momento. Sem perguntas. Então, a senhora deu um recado tão bem que nem pergunta nós tivemos, né? Eu quero agradecer em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e do IMB e eu acho, eu também não teria pergunta, foi uma aula e não sei se ainda tem novas mensagens aqui. Eu posso perguntar? Ah, deve. Porque, assim, eu fiquei encantada com a forma que o doutor Marcos conduziu, de forma muito tranquila e muito, de muito enriquecedor e o doutor especialista na área, desculpa a pergunta, atua no ramo, não é isso? É, eu fiz mestrado em direitos fundamentais voltados para a ideia da criança e do adolescente, né? Na verdade, o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, foi sobre a incapacidade civil e a autonomia progressiva. E eu falo sobre a ideia da criança poder se expressar livremente, não no âmbito do processo penal, que foi o que a gente falou hoje aqui, mas no âmbito civil, de que ela tenha a possibilidade de se expressar e que a ideia de incapacidade, ela está ultrapassada. Então, a minha dissertação de mestrado foi isso, no sentido de que a Convenção sobre os Direitos da Criança já traz a ideia de autonomia progressiva, que é uma outra teoria, que é a teoria que deveria ser adotada pelo Brasil, porque o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, eu trabalho na área do Direito da Criança e do Adolescente no meu trabalho, mas também dou aula sobre ECA, dou aula de ECA em curso preparatório, né? Eu sou professor universitário, mas em curso preparatório dou aula de ECA. E é uma área que eu gosto muito, assim, eu sempre me entusiasmo até, assim, de falar sobre isso. Não falo muito bem, passa realmente um domínio. Porque, assim, a minha pouca experiência é realmente na Ceará Cível, né? Naquelas relações familiares, né? Disputo de guarda, enfim, eu via criança. Mas confesso que na esfera criminal tem que ter, assim, um autocontrole emocional, né? O advogado de uma das partes. Eu entendo que eu sou mãe, então, assim, eu acho que eu não teria capacidade para lidar numa área dessa. Eu admiro muito quem tenha mesmo. E eu queria perguntar se dentro dessa Ceará criminal, o senhor falou, né? A gente viu que o senhor comentou, o doutor comentou sobre a questão das legislações, né? Como isso tem sido muito crescente, então as regulamentações, elas vêm surgindo, né? Para solidificar e dar mais legitimidade, né? A prova, a escuta. O senhor falou sobre manipulação. Na sua trajetória, o senhor já lidou com casos em que era verídica a manipulação? Olha, então, o que acontece? Na audiência de instrução e julgamento em que é feito o depoimento especial, a criança é colocada na sala acolhedora, separada. O psicólogo, ele fica com o ponto eletrônico no ouvido e o juiz, ele colhe as perguntas feitas pelo MP ou pela defesa e repassa para essa psicóloga. E a psicóloga, ela decifra essas perguntas para passar para a criança e para o adolescente para que não haja o dano, né? Para que não haja a revitimização. Todos os processos que eu acompanhei, que eu vi isso acontecer, eu não vi essa manipulação. O que eu vi foi uma tentativa do psicólogo de adaptar. Ele adapta a pergunta. E isso é muito interessante, porque você vê como a adaptação da pergunta é feita de modo que a criança não se sinta revitimizada. Isso é muito interessante. Como o psicólogo, ele é realmente um profissional qualificado, sabe? Para fazer essa interpretação da pergunta do juiz ou do MP ou da defesa e repassar isso. E muitas das vezes, o que eu já vi é o psicólogo, inclusive, não fazer a pergunta. Ele se recusar a fazer a pergunta, porque ele sente que a pergunta vai causar um problema. Então, ele faz a pergunta de uma outra maneira, ele situa a pergunta de uma outra maneira. E aí, foi boa a sua pergunta, doutora Karen? Porque, assim, talvez a ideia de manipulação possa existir, talvez possa existir de fato. Mas, a gente tem que entender que isso segue um protocolo. Por isso, a importância do protocolo que a lei traz, que é o protocolo da entrevista cognitiva feita pelo psicólogo. E aí, por isso, a necessidade dessa interdisciplinaridade entre psicologia e direito. A gente trazer essa ideia, porque nós, operadores do direito, somos, de fato, despreparados para essa oitiva. A gente realmente não tem esse preparo que o psicólogo tem, por exemplo. Então, o psicólogo está ali na frente da criança, ele percebe a comunicação não verbal, ele sente como a criança está se sentindo. Em alguns casos, o juiz não permite a gravação da imagem da criança, só a voz. Então, isso também é importante, porque é só o psicólogo que está vendo ali. Então, a gente tem que entender também, como eu já tinha falado, que isso não pode ser um método de inquirição. A gente não pode transferir a inquirição para o psicólogo. A gente tem que deixar que a criança relate livremente o que ela sofreu. Então, eu, de fato, não vi manipulação. O que eu vi foi adaptação. Bacana. O psicólogo, realmente, tem uma visão macro e ampla, além do discurso, da verbalidade. E, realmente, é o profissional mais adequado. Nós, realmente, não teríamos essa capacidade, porque requer mesmo um estudo mais aprofundado. É verdade. E que bom que isso, como o doutor vê na prática, que bom que isso acontece, porque legitima e traz mesmo a prova com o valor que ela merece. Obrigada, doutor Marcos. Exatamente. Não, de nada. Eu vi que parece que agora tem algumas perguntas. Agora temos duas. Deixa eu voltar aqui para ver. Melina. Demandas com depoimento especial, realmente, foi excelente. Boa tarde. No âmbito das delegacias de polícia, nas condições que nem todas possuam psicólogos ou especialistas em depoimento especial, como os policiais devem proceder diante de um caso de eminente necessidade de disputa da criança ou adolescente? Melina, ele tem que representar pela produção antecipada de prova. É o que a Lei 13.431 traz. Por isso a importância da produção antecipada de prova. Ele tem que representar o delegado, na verdade, né? Ele tem que representar pela produção antecipada de prova. E que essa prova vai ser feita em juízo, com o juiz. Então, ele representa, o MP vai avaliar, e aí o MP vai dizer ou não se é adequado aquele requerimento, e o juiz vai deferir ou não. Deferindo, esse juiz tem que marcar essa IJ, como se fosse uma IJ antecipada, em que ele vai fazer a oitiva dessa criança pela produção antecipada de prova, e ele vai utilizar o método do depoimento especial. Ok? O senhor poderia falar sobre violência patrimonial. Olha, a violência patrimonial, ela é uma violência muito difícil de se concretizar. Mas, por exemplo, tem doutrinadores que entendem que a falta de pagamento de alimentos é uma violência patrimonial para a criança. Então, eu posso dar exemplos. Quando o pai ou a mãe deixa a criança sem o seu sustento, sem a sua subsistência, a gente também tem que interpretar que violência doméstica e familiar não é necessariamente estupro, violência sexual. Existem também outras formas de violência, como o abandono de incapaz, o abandono material. Então, isso também pode se representar através da violência patrimonial. Então, a violência patrimonial, ela se estabelece dessa maneira. Quando você tira da criança, por exemplo, aquela mesada que ela tinha, e isso era importante para ela, ela precisava... Numa família rica, por exemplo, quando você tira o acesso a essa criança de alguns bens patrimoniais que ela tinha direito. Então, isso pode se concretizar como violência patrimonial. Ok? Deixa eu ver aqui mais... As condições que nem todas possuem. Ah, algumas processas... Ok, repetição. Parabéns. Perfeito. Não havendo representação. É caso de nulidade desse depoimento ou pode ser considerado como um outro elemento para embasar o mediciamento? É uma pergunta bem interessante a sua. Veja, eu, na prática, eu nunca vi a nulidade desse depoimento feito lá na delegacia de polícia. Porque o que vai acontecer? Se a polícia ouve a criança, ele apenas só está contribuindo para aumentar a violência dessa criança. Entendeu? Não vai acarretar a nulidade da oitiva dessa criança. Ele só vai... Ele só não seguiu o rito processual correto. E aí, é por isso, muitas das vezes, que é o juiz que faz o depoimento especial nesses casos. A delegacia ouve a criança ali como se fosse uma oitiva comum, uma testemunha ou uma vítima comum, mas o depoimento especial tem que ser feito em juízo necessariamente. Aí, por isso, não gera nulidade. Ok? Eu acho que... De nada. Acho que encerraram as perguntas. Sim. Foi muito bom, doutor. E, em breve, nós estaremos fazendo uma palestra ao vivo lá em Rio Bonito. e doutor Peterson foi presidente da OAB de Itaboraí. Sabia, doutora Karen? Sim, sim. Em um outro momento, lembra? Isso, ele comentou. Itaboraí é minha subseção vizinha aqui, Limitro, fica o Rio Bonito, Itanguá. Nós podemos organizar, só marcar para a gente fazer um evento lá com a doutora Ana Tereza, com todo mundo da OAB. Super fechado já, combinado. E podemos fazer painéis, por exemplo. O doutor Marcos, se tiver tempo, se ele puder ir também, a gente faz dois painéis ao vivo, talvez até a parte da manhã, a parte da tarde, podemos fazer. E, de mais, eu quero agradecer aqui a todos do IMB, Cristina, Elizabeth, o nosso, meu co-organizador, o nosso querido André Maia, o nosso, todos, todos, para não errar, não vamos nominar mais, mas a todos, a Renata, e vamos ter mais um muito bom, acho que na quinta, quarta-feira que vem, é sobre cidadania espanhola, mas tem também o juiz, aqui de Teresópolis, que vai falar um pouco sobre como que o judiciário pode ajudar, e ajuda nessa formação, porque às vezes o imigrante chega aqui e não tem o nome correto, perde um pedaço do nome, então o judiciário consegue fazer uma linha para a pessoa chegar no consulado bem organizado, e conseguir a sua cidadania, seja espanhola, portuguesa, seja qual for. Então, já que nós não temos mais... Ah, acho que agora, olha, doutor, acho que chegou mais uma pergunta aqui, da Paula Xavier. Na verdade, ela falou que ela trabalha no NACA, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência Doméstica, e ela fala que o foco deles lá é realizar a escuta especializada, e é bem interessante, porque a gente tem aqui uma pessoa que faz o trabalho da escuta especializada que é feita lá no âmbito administrativo, então é bem interessante aí o que ela coloca. Verdade, tem a prática, não é? Isso. E já está colaborando conosco. Isso aí. Depois, a gente vai disponibilizar no canal do IMB e essa gravação, vocês vão poder rever novamente. Muito obrigado, doutor Marcos, muito obrigado, doutora Karen Figueiredo, e eu acho que não tendo mais perguntas, o nosso Vidal pode encerrar assim que puder, assim que ele conseguir. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigada. Também agradeço aí, muito obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.